Fala mestres! E aí, tranquilo? Hoje vamos falar nesse vídeo sobre a diferença entre vagas e suel e no que isso implica na hora de você definir qual praia e quando você vai surfar. Bom, meu nome é Diego Bittencourt, oceanógrafo, surfista, e nesse vídeo eu vou trazer a resposta a alguns questionamentos que eu tive ao longo das semanas sobre essa diferenciação entre vagas e suel, as terminologias comuns que as pessoas encontram nos sites de previsão de ondas. Então, bora definir de uma vez por todas o que é vaga, o que é suel e no que isso vai implicar na hora da gente surfar. Quando observamos um processo de geração de ondas, nós temos aí alguns estágios de desenvolvimento. Nós iniciamos aí com o vento soprando sobre uma área, formando aí as primeiras ondulações. Essas pequenas ondulações vão formar as vagas, e em determinado momento, em situação, as vagas vão se transformar em suel. Então, a distinção entre vaga e suel vai estar relacionada com o local onde a ondulação está com relação ao seu centro de geração. As vagas, elas são aquelas ondas que ainda estão dentro do seu centro de geração. Isto é, elas estão ainda sofrendo alguns processos, recebendo ou não a energia do vento ainda, mas elas ainda estão sob efeito do seu próprio centro de geração. Já o suel é só aquelas vagas que conseguiram sair do centro de geração de ondas e podem viajar livremente sem a influência do vento que as gerou. Resumindo, então, a diferença entre vaga e suel é o fato das ondas estarem dentro ou fora do seu centro de geração de ondas. As vagas são aquele grupo de ondas que eles ainda estão dentro do seu centro de geração. Então, o centro de geração das vagas, eles estão próximos da praia, próximos da região costeira, e as ondas geradas que estão quebrando na praia, elas ainda se encontram dentro do seu centro de geração. Isso quer dizer, elas não tiveram tempo ainda de se organizar para poder se transformar no suel. Elas estão no estágio inicial, no chamado estágio vagas. A terminologia em inglês para essas vagas, você pode ver em alguns sites como o Sea ou o Wind Swell. Por exemplo, o Magic Seed, você encontra lá o Wind Swell, você encontra a terminologia em inglês. No Brasil, a terminologia da língua portuguesa, ela encontra-se como vagas. A principal característica desse grupo de ondas, das vagas, numa praia, é um aspecto não tão bem definido, não tão claro, quando você chega no mar e olha para as ondas. Então, parâmetros como direção de onda, altura, período, eles não são claramente organizados. Você vai ter uma variabilidade nesse tipo de mar. Não vai ser aquele mar com alta definição, com um tamanho muito bem definido, um tempo entre séries muito bem definido, e uma direção muito bem definida. Justamente porque as ondas ainda não se organizaram para formar esses trens de ondas um pouco mais refinados. Então, as ondas estando dentro do seu próprio centro de geração, elas ainda estão numa fase de organização, vamos dizer assim. Falando agora do SUEL, esse tipo de onda, esse grupo de ondas, que encanta em tantos surfistas, são as ondas de longo período, estas são as ondas que estão fora do seu centro de geração. Então, elas já passaram pelo estágio de vagas, certo? Então, elas já tiveram um tempo para se reorganizar, e já estão viajando livremente, sem influência mais agora do vento do centro de geração, rumando em direção às praias, onde elas vão finalmente quebrar. Cientificamente, isso tem uma relevância gigantesca. Você estar fora do centro de geração, e aí permitir que uma onda passe a interagir com a outra, para elas se somarem ao longo desse caminho de propagação, se reorganizarem, isso tem uma relevância prática na hora que chega na praia, em termos de melhor definição de mar, em termos de séries bem espaçadas, em termos de uma altura muito bem definida, em termos de uma direção chegando numa praia também muito bem definida. Significa um mar um pouco mais organizado, quando você compara aí com umas vagas. Então é um mar que nitidamente você entende que ali ocorreu uma série de processos de seleção, reorganização, e agora está quebrando um mar selecionado. Ondas estão selecionadas, muito bem definidas. Eu trago aqui alguns exemplos, para nós visualizarmos aqui o que é um centro de geração que proporciona a criação de uma vaga, e o que é um centro de geração que proporciona a formação de um SUEL. Pegando aqui o exemplo do sul do Brasil, então nós temos um centro de geração muito nítido, muito claro, que é o que proporciona essas ondulações de sul, sudeste, sudoeste. Temos também um centro de geração muito claro aqui, por exemplo, ao norte de Santa Catarina, que gera aí as famosas listadas. Bacana você visualizar que essas listadas, elas nunca, não para não dizer nunca, de muito dificilmente elas vão ultrapassar os seus 10 segundos de período. elas estarão sempre na casa dos 7 a 9 segundos, simplesmente por não estar distante o suficiente da costa para dar tempo das ondas se organizarem quando elas estiverem viajando, até chegar na praia. Então essa é uma das razões pela qual a gente não vê uma listada com 12, 14 segundos chegando aqui no nosso litoral norte de Santa Catarina. Por outro lado, você já vê as ondulações do sudeste e do sul chegando com 13, 14, 15 segundos de período, justamente porque elas estão nessa formação distante da costa. Então tem todo esse tempo para as ondas irem se organizando conforme elas vão viajando para chegar na praia. Tem outras questões envolvidas também que referem-se ao tamanho da área do centro de geração de ondas, a intensidade do vento que está gerando a onda. Mas esses são padrões importantes, mas tenha em mente também que essa questão da distância que o centro de geração está da costa também tem uma importância crucial nessa definição de Vargas e Suel, que consequentemente vai ser uma definição de um mar organizado, de um mar lindo, bem definido, de um mar talvez não tão organizado, não tão bem definido e espaçado. Trazer alguns outros exemplos bem interessantes e curiosos, por exemplo, ondulações de Fernando de Noronha. É muito bacana de ver o centro de geração dos Suels de Fernando de Noronha, eles estão lá no Atlântico Norte, no outro hemisfério, muito distante, e é o que faz chegar ondas de longos períodos e proporcionando condições maravilhosas. Outro exemplo, quando pegamos aqui a praia de Puerto Escondido, no México, uma praia que eu tive o prazer de ver quebrar um mar fenomenal em termos de tamanho e perfeição, também o centro de geração para proporcionar esse tipo de onda, ele está distante centenas de quilômetros do local de quebra da onda. Uma segunda observação sobre período de onda é que ela vai ser o parâmetro definidor do tamanho real de uma onda quebrando na praia. Pegando como exemplo uma ondulação de 1 metro com 13 segundos chegando em uma praia, ou 1 metro e 8 segundos chegando em uma praia, essa ondulação de maior período de 13 segundos vai ter o potencial de talvez gerar ondas até com o dobro do tamanho inicialmente previsto. Em contrapartida, aquela onda com um período de 8 segundos, ela vai gerar uma onda talvez um pouco maior do que 1 metro, do que o tamanho inicialmente previsto. Então o período de onda é um parâmetro que vai definir, lá no final das contas, vai definir qual é o tamanho de onda real na hora da quebra da onda em uma praia. Perfeito, agradeço a sua atenção até aqui. Hoje falamos de vaga, suel, mas acrescentamos uma série de outros conceitos. Todos esses conceitos de geração, energia, a influência real do período na quebra de onda, tudo isso vai ser tratado em futuros vídeos. Por hora, vamos ficar aqui entre essa diferença de vaga do suel. Obrigadão pela atenção. Espero nos seus comentários aí novas ideias, dúvidas sobre o assunto para que eu possa trazer em futuros vídeos. Valeu, abraço, brigadão.